Olá, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vou falar sobre o livro Cisnes Selvagens, Três Filhas da China, da autora Yun Chen. Espero que seja assim que se pronuncie o nome dela. Esta edição é da Companhia de Bolso, com tradução de Marcos Santa Rita. Aqui no início tem o mapa da China e no finalzinho do livro a gente tem a árvore genealógica e tem também a cronologia dos fatos que nos são contados aqui. Então são aproximadamente 70 anos de história da China que a autora vai contar para a gente, enquanto ela conta também a história da avó dela, ou seja, são as três filhas da China, então ela conta a história da avó dela, da mãe dela e a história dela também. Este livro estava na minha lista de 12 livros para 2022. Então está aqui mais uma leitura e em mais de 600 páginas, são quase 650 páginas, a autora vai contar um pouco aqui da vida da avó dela. Então, por exemplo, ela vai contar que a avó dela viveu numa época em que existia a cultura na China de que as mulheres deviam ter os pés pequenos. Então, para que isso ocorresse, elas tinham seus pés enfaixados desde criança e isso não permitia que o pé crescesse, né? Então você imagina, o pé ele vai crescer assim como a criança vai crescer também, mas elas tinham os pés enfaixados, então a avó dela passou por isso também e por conta da avó dela ter sido submetida a isso, ela teve realmente os pés pequenos, claro que ela sofreu muito com isso, porém os pés pequenos foram o que a salvou de certa forma, porque ter os pés pequenos era uma possibilidade de a mulher ter um bom casamento, ter um bom partido e apesar de a avó dela não ter conseguido um casamento, ela conseguiu, na verdade o pai dela conseguiu para ela, né? Que ela fosse concubina de um general e ele se interessou por ela justamente por conta dos pés pequenos, então era uma cultura que realmente, entre aspas, funcionava, mas era uma tortura, não deixava de ser uma tortura para as mulheres, né? Desde criança. Então assim, a avó dela acaba se tornando, então, concubina de um general e ela acaba engravidando deste general, então ela vai ter uma filha que é a mãe da autora, que a gente vai conhecer aqui também. Então, entre outros fatos que acontecem na vida da avó, da autora, ela vai contar este fato para nós e ela vai mesclando também aqui a situação política do momento que a China vivia. Por exemplo, ela morava na Manchúria e a Manchúria até então era governada pelo Kuomitang, que era um partido de centro-direita, podem me corrigir aí nos comentários se eu estiver equivocada, mas enfim, e a Manchúria então foi invadida pelos japoneses. Então o Kuomitang, que era um partido de centro-direita, se alia ao seu inimigo, que era o Partido Comunista Chinês, para que juntos eles conseguissem expulsar os japoneses e eles conseguem realmente fazer isso. E depois eles voltaram aos seus conflitos. Então, em seguida, o Partido Comunista Chinês acaba dominando realmente a China e aí a gente vai ver mais para frente a história da mãe da autora sob o governo do Partido Comunista Chinês. A mãe da autora, ela quando jovem já se alia ao Partido Comunista e é justamente no Partido Comunista que ela vai conhecer então o seu futuro marido, eles se casam, ambos fazem parte do Partido Comunista e o que a gente vê aqui é que as pessoas, na sua grande maioria, elas viram o Partido Comunista como o salvador da pátria, né? Elas tinham problemas e o Partido Comunista era quem salvaria a nação de todos os seus problemas, era quem resolveria todos os seus problemas. Então, as pessoas realmente se entregaram de corpo e alma ao Partido Comunista acreditando que seria a solução dos problemas da nação. E o pai da autora é um grande exemplo disso aqui porque ele realmente, ele se entrega de corpo e alma e ele coloca o partido acima de tudo, acima da sua família, acima dos seus filhos, ele segue, arrisca todas as regras e, enfim, tenta de todas as formas não se desviar e mais pra frente a gente vai ver que ele se arrepende disso. Então, a gente vê aí alguns problemas particulares da mãe da autora, como, por exemplo, numa marcha que ela teve que fazer de aproximadamente 40 quilômetros a pé, ela acaba sofrendo um aborto e ela fica muito mal com isso, ela acaba quase se separando do marido, né? Porque ele deixou, né, de cuidar dela como sua esposa e colocou o partido em primeiro lugar e, por conta disso, ela acaba tendo esse aborto, sofrendo esse aborto. E, enquanto isso, a gente está vendo aí situações que vão acontecendo por todo o país, como, por exemplo, a mãe dela trabalha para o Partido Comunista num departamento e começa, então, uma política chamada de a política das cem flores, que é quando as pessoas são, então, convidadas a fazerem críticas às autoridades do governo. E a mãe da autora, por exemplo, ela se sente muito feliz com essa atitude, né, com essa política, porque ela acredita que eles vão ter realmente um governo democrático, ou seja, o governo vai aceitar as críticas, vai ouvir as críticas e vai melhorar. E, na verdade, ela descobre que não é isso que vai acontecer. Mais pra frente, ela percebe que ela vai ter que fazer uma denúncia de cem pessoas, ela tem uma meta para bater, ela precisa denunciar cem pessoas que atacaram o governo e essas pessoas serão punidas. E, se ela não fizer essa denúncia, isso acontece não só com ela, mas com todas as pessoas, né, de um certo nível do Partido Comunista, né, todas as pessoas têm que fazer isso, têm que denunciar os demais. E, se não fizer isso, elas serão punidas. Então, aqui a gente começa a ver que muitas pessoas são denunciadas e a gente vai ver aí muita gente sofrendo, muita gente sendo exilada em campos, em gulags, enfim, muito sofrimento mesmo. Mais pra frente, a gente vai ver também a questão da fome, que é a parte mais terrível de todo o livro, na minha opinião, porque tem um momento, por exemplo, em que uma garotinha desaparece e, mais pra frente, os pais vão descobrir o que aconteceu com a garota. E é uma garotinha de três anos de idade, eu não vou dizer aqui o que aconteceu com ela, mas foi a coisa mais terrível que eu já li em toda a minha vida. E já seria terrível se fosse uma história de ficção. E, sendo não ficção, é pior ainda. É algo que é inimaginável. Então, é terrível, realmente muito terrível, muito doloroso mesmo. Então, a fome foi gigantesca em todos os sentidos e proporções, enfim. É uma parte que doeu bastante ter lido e chorei, óbvio. Não conseguiria não chorar. Vou até parar de falar um pouquinho desse trecho. Mais pra frente, a gente vai conhecer aqui a história da autora, porque ela vai contar a história dela desde criança. Ela teve irmãos também, então ela vai contar a história dos irmãos. E esse livro tem alguns trechos que vão lembrar o livro 1984, do George Orwell, por exemplo, na questão da polícia do pensamento, que a gente vai encontrar aqui neste livro. A gente vai encontrar também a questão do minuto do ódio, que a gente vê lá no 1984, a gente vai achar aqui também. Inclusive, logo no começo do livro, a autora disse que quando ela entrou em contato, primeira vez com o livro, em 1984, ela viu a China no livro. E, além de lembrar, em 1984, tem um trecho que me lembrou o filme Mad Max Estrada da Fúria, porque já no final do livro, a autora é jovem e está visitando um museu. E, nesse museu, tem algumas esculturas que representam um fazendeiro e os camponeses. Ali tem também instrumentos de tortura, que eram usados pelo fazendeiro para punir os camponeses. E tem também uma sala. E é dito para as pessoas que estão visitando este museu que, nesta sala, ficavam as amas de leite. E elas, então, entregavam o seu leite, o leite humano, para este fazendeiro. Então, não tem como não lembrar do filme Mad Max Estrada da Fúria, porque, no caso, esse fazendeiro, dizia-se, né? Esse fazendeiro achava que o leite humano seria mais nutritivo para ele. E, enfim, aí tem uma analogia desse fazendeiro a uma pessoa que acaba sendo do governo de Pequim ali. Enfim, está envolvido ali com o governo de Pequim. Então, não teve como não fazer essa associação a este filme. E, realmente, é uma leitura que, se eu pudesse resumir em duas palavras, eu diria que é um livro extremamente necessário. Eu acho que todo mundo deveria ler este livro. Eu sei que tem diversos outros livros que vão tratar também da China ou de outros países que passaram por esse tipo de situação. Mas, enfim, neste livro aqui, a autora conta de uma forma que, como eu falei, ela vai misturar a biografia da família dela, porque ela não fala só dessas três mulheres, que são ela, a mãe e a avó, mas ela vai falar de toda a família. E, ao mesmo tempo, ela conta a história da China, que são praticamente 70 anos de história que ela conta aqui para a gente. Então, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, sem dúvida alguma. E me impactou bastante. Eu gostei muito de ter feito essa leitura, apesar de ser uma leitura muitas vezes difícil. E, como eu comentei, a questão da fome aqui é terrível demais. Enfim, de qualquer forma, eu amei muito ter lido este livro. E eu sei que essa autora tem outros livros também, que eu vou procurar ler também. E, se você já leu e quiser deixar um comentário aí, fica à vontade. E, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que possa gostar também, e siga a gente no Instagram também. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá! E, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.